Música 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 Inicio da rodada Bomba de querida Não, voltei na hora Na hora Nossa Caralho Não, cai, cai Morri Calma, calma Não, o cara errou Luan, dá com o leite, dá com o leite Mira, mira o gol Eu mirando Vem cá cima Vem, vem, vem bomba Tamo invadir essa merda Levei bomba Maca depois o gol ali Tem no, ai tem no glitch novo Eu puxei a faca Bomba derrubada Nop sem clay Bomba adquirida Mata simba Caralho, mano Tá no glitch ainda Tem lixão, tem lixão Tem bomb Bomb simba, bomb Cuidado Tem um sniper no meu corpo Tem um sniper no meu corpo Piscina, vai jogar nade Flaixou com a morote Tempo seu frango Tá ok, bota no telepapado do glitch novo Doce tempo Valeu Eu vou tirar pra dentro do bomb Bom Vai 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 Ah, pegou velho É essa aqui Olha o tempo, olha o tempo Tá live, rápido Ah Feijão, rápido Faz 30 segundos Vai ter que adivinar velho Vai ter que fududonar Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Eu garrei na escada Foi eliminada Toma no fuga Agora, agora, agora Repare a bomba Sobe comigo simba Início da rodada Bomba adquirida Bicho que eu smoke feira Sobe comigo Simba Aqui ó Oxi O Simba sobe comigo Tá bom Preciso smoke na feira mais não Me pegou na smoke Esse cara tá estranho, tá? É porque dá pra te ergar ali Tá no bomb Do bagulho dá pra enxergar Vem registrar velho Nossa Tomei um bocudão no... É, rápido Sniper no fundo do bomb Sniper no fundo do bomb Go Tem no gol galera Puxou lixão, tem dois lixão Engenheiro e fundo Dois engenheiros Lixão Oh, na hora que eu levanto tomei Tem tudo pra lá velho Tem tudo pra lá velho Puxou, tá aí embaixo aí Nossa janela Puta que pariu Só Deque Deque sim Subiu o deque Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Caramba Vamos tentar dois velho Não mano, vamos preocupar Vamos um Sobe o médico Quem vai janelão? Inicio da rodada Eu Sobe o médico e o janelão e rápido então Pô O cara vai me pegar de novo, quer ver? Não Tem janela Tem não Tem que ir perto do buraco velho Levei Full hit Beleza Tá no feijão Esse cara é um Zeus velho Um Deus Ah vai pro bomba Buraco, buraco Puxa nele Pelo Passou velho Ai cara Ai Ai Caralho Pô Resta Resta De novo Eu vou levantar e vou matar esse cara, quer ver? Não, eu vou morrer, eu tenho certeza Resta A Nade de novo mano Tio Oh Caralho Ah, back Nossa equipe foi eliminada Não é, um dois mesmo Não vai, então vai um dois pô Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos tear É melhor que o patlão Bomba adquirida push direct plantain bomba plantada me flashou, me flashou, tô sem tem um engine lá direita e já nos pallets ai tomei double door, sniper, double door sniper matei que pariu velho peraí to recarregando double door livre vencemos a rodada, equipe inimiga eliminada prepare a bomba no local de instalação dos inimigos vamos dois de novo bora agora os caras ta lá em tem fusileiros entra mirando o bomba eu vou se mucar o lado esquerdo beleza tem dois no bomba me pegou no 3D tem no meio do bomba e no 3D caralho mano entra, pode vir to sem opa flechou ah cara que tomei pro genira, que bosta palet entrou escada olha a principal invade o bomba invade o bomba bomba derrubada deixa atrás errei restos restos bomba de querida mexe dentro do voldor já errei meu corpo equipe inimiga eliminada sabe quando tu fala que tu ta com azar que é toda vida granada e não sei que eu também to assim eu to que se não clicar ta uma merda oh bugou um negocio aqui pera ai to tomando só os locudão também puxa ai que o médico não vai dar tem medo do plant no 3D puxa me pegou ta down tem mais ai no 3D porra ta abrindo configuração aqui do Windows 8 vei como é que sai disso bora tem mais sai do teu teu ai o snipe ta no azul peguei o médico peguei o médico ai o snipe era azul o restos valeu valeu mesmo o snipe ta no azul ta o cara tem um vem 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 plantar viado planta ai que eu to mirando ele aqui ele narrador falando aqui vei que trem zoado mano ta la ta la tem moda ta indo pra firma e não vei vai não vai não eita o viola vai não vai não vei o viola cara vai não essa é o que shinks também eita do boldor mirado mirado agora não vem mais shinks haha beleza parça do boldor ele na catana o viola o sd tem mais certinho vei porra prepare a bomba no local de instalação dos inimigos vamo vamo vai sobe o fuzil e o médico na janela bomba adquirida ah o shinks carai vai morri o shinks quer dizer eu não vou a janela não vei vou pro bomba então vamo pro bomba ajuda a abrir o bomba aqui do gol pô smoke o gol aqui pra nós smoke smoke to cego droguei granada atendo bomb ai botou clay carai nossa deu no gol no piscina nossa que bugado velho o cara bugou no gol aqui mano 3pc no gol 3pc no gol pariu vai ajudar a invadir cara deixa que eu suba a janela então deixa que eu suba a janela ou o device abre o bomba puxou o gol o médico pulou piscina tem um com 3pc no gol ali gente só o seguinte continue no gol bi ó eu vou tentar a janela de fuzil aqui tj não eu sou eu vou lá eu vou lá eu vou lá vô lá vô lá tá bom vô aí ficou em pé vô 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 você cai ah que bosta ah que isso cara esse cara é o melhor calma o que que não pode passar direto? é por causa disso, tem que dar uma esperada pra eles ver que não tem ninguém passando foi pro gol, vai ajudar a ganhar daqui tenho certeza boa levei um metro boa tem nem coce boa boa vencemos a rodada equipe inimiga eliminada nossa devise ta dando uns rollback monstros na minha tela inicio da rodada trabalha esse smoke direito ai deixa que eu ta caminho aqui primeiro agora eu saio peguei boa, levou o melhor sniper do jogo boa vai 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 não vai jogar granada ressou tem hit na feira tem embaixo da janela pega ai shinks bomba derrubada me deu full hit me deu full hit shinks hp hp ah o cara ta embaixo ai meu essa não sei tem na piscina médico é vai ressar dentro do bomba e ta marcando na grade assim tem uma nossa tem uma nossa full hit vei boa boa meu corpo acabou bomba adquirida bomba derrubada piscina mano baixa baixa carinha do caralho deck ah tem deck o inimigo eliminou nossa equipe vamo dois cara vamo dois cara ta impossivel jogar mano ta impossivel inicio da rodada tem muita azar nessa merda bomba adquirida to cego o cara acertou um chertinho bomba derrubada nossa nossa ta ruxando nossa equipe foi eliminada perdemos a rodada serão encadalados mano nosso mirada tem um dos locais de instalação da bomba pô toda a vida que a gente é um tem um fuzil os dois fuzil ta no bomba quando os dois fuzil ta no bomba cara quando a gente vai a gente smoca feira velho simples cara vê que não tem smoke é um pode ir a gente tem que se colocar no lugar do cara pra pensar mano janela tem é o tapeiro do caralho tapeiro is down morreu vou subir no gol ai ó morreu boa tem médico tem deck levei um médico o fuzil ta no deck o fuzil ta no deck o fuzil ta no deck tem janela tem um fuzil do meu corpo o fuzil tu o fuzil ta fu um hitado GG morreu no nossa to clicando nada meu deus cara ta fode Eu não é nem o clicar, eu tô clicando bem, mano. O negócio é um azar. Ô, Forever. Fala. Forever. Ó. Eu tenho que ser daqui 10 minutos, senão eu não conseguir acabar o Cef, ou entrar no lugar. O Sardar já fica em... Nem entra em partida, fica em um refúgio. Sim, beleza, beleza. É. Cuidado aí, Simba. Vamos granadar o lixão. Tô granadando lá, ó. Nossa, que bala que eu dei. Nossa, mano. Dá single no cara de type, mano. Atirei e saí, é uma cagada, poxa. Eu acho que pode ser 2, mano. Deixa eu ficar na 1 aqui, qualquer coisa. É 2, mano. Ah, a estamina acabou agora não. Até 90, 50, tá no bom. Tô mitado. Tô mitado. Morreu. Boa. Rodada bem impedida. Equipe inimiga eliminada. Facilei, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Eu tô fazendo o que eu não posso fazer, velho. Eu tô sentando o dedo, mano. Ah, velho. Não sei o que é. É 1? Sei lá. É 1, só tem o lixão. Ô, granada lá. Tem deck. Granela. Granada, granada. Levei. Granada, lixão, não dei hit, não, gente. Deu ouveu. Aí, relas. Morri, tô. Morri. Foda-se. Ele voltou pro buraco. Entrou o bomb. Engenheiro. Tem bom, engenheiro. Tá no bomb. Tá mirando aí. Boa, boa. Recebemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. É peitão mesmo, não tô conseguindo matar de HS. Vai peito mesmo, me foda-se. Início da rodada. Eu fico ali não, tô ficando no lugar errado. Mal posicionado. É 1. Ai, feira. Tem cara na feira, velho. É feira. Puta, pariu. Volta, Sinks. Janela. Eu vou olhar. Eu vou olhar a arca. Olha a janela. Olha a janela. Janela. Ele tá lá. Do lado de dentro? Granada, granada, granada. Aí passou. Tô sem. Ó, que TP, velho. Tá do lado de fora ali no deck. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. É 1? Não. Ô. Olá. É 1 sim, passou. Oi, Itália. Oi. Viu o meu, o 7 contra a Perfect Team? Granada. Levei. Tem outro, tem outro. Peguei médio. Nossa. Que Hs, velho. Snipei no gol lá. Eu tô safe, tá? Dei hit nele, mas ele não morreu não. Voltou pro buraco. Voltou pro link. Eles estão sem médio. Nossa, tô muito hit no deck, velho. Nossa, eu dei um símbolo no médico muito cagado, viando. Cuidado com o camarote. Peguei janela. Tem yard, né? O Snipe tá mirando em mim. Boa. Boa. Cadê? O outro. Será que ele virou pro A2? Ei, cara. Não. Costa, Shinx. Dá um escadão. Boa. A gente pegou costa, Shinx. Cadá um, hein? É, eu sabia. Imagina que tivesse virado, porque ele não puxou aí. Início da rodada. É um? Não sei, velho. Descata com a granada. Tive que correr. Granada é janela pra ver. Ninguém na janela. É dois. Estão aqui na dois. Estou ouvindo. É dois. Nós vamos ter que ir juntos. Espera aí. Vou tampar a rua ali. Vai, Jesus. Vou correr. Viu, demais? Isso vai doer. Obrigado por falar, 2x. Abreu, isso vai pequeno 3D. E os restos. Somente. Double door. Azul. Azul. Vixe, volta aí. Espera aí. Azul. Vixe, não contou o HS. Primeira bala. México restando 3D. Negocinho verde, Levi's. Mudou. Perdeu. Quando eu rodei de cara com o fuzil, velho, acertei duas balas na cabeça dele, mano. Não contou, não, velho. Tive que dar outra rajada. Foda. Olha o meu ping, velho. Dois de novo, mano. É dois. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Só vem, parça. Morreu aonde? É isso. Não. Já nadei. Vai, resque, resque e vai. Ó, o Bet puxou. Tá furritado no pilastro. Tá na pilastro. Resta, resta, resta. Porra, resta. Resta. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui no glitinhozinho aqui, ó. Aí, ó. Equipe eliminada. Rodada bem sucedida. User left your channel. Gclejan. Ó, GG, clã. Que bug. Nossa, Chinks. Apaga meu nome e fala que foi o... O... Eita, três regras. 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 Obrigado.